E atenção a essa reportagem especial. A leitura é considerada um instrumento importante para a reintegração social das pessoas privadas de liberdade. O hábito de ler estimula o cérebro, melhora o vocabulário, desenvolve o pensamento crítico e a imaginação, combate o estresse para o detento, tem remissão de pena. A saída é pela leitura. É um prêmio que reconhece os estados com maiores índices de crescimento nas atividades de leitura em prisões. E o estado do Piauí ganhou destaque em primeiro lugar. Vamos acompanhar os detalhes nessa nossa reportagem da semana. A leitura é um agente de transformação. Através dela é possível viajar, conhecer novas culturas, despertar sentimentos e provocar a imaginação. Foi do reconhecimento do poder dos livros que surgiu o projeto Leitura Livre, que leva para as pessoas privadas de liberdade a oportunidade de redução de pena através da leitura. A aderência deles é significativa, porque a grande maioria gosta de participar, solicitam até mesmo depois do prazo de entrega, que é no início do mês. Eles pedem livro, se por acaso me virem pelo corredor. Mas, assim, é abordado todos os aspectos possíveis, como a rotina deles, o que eles já vivenciaram, como eles se identificam em cada obra que leem, como eles podem agregar algum valor para a vida deles lá fora, até mesmo aqui dentro do relacionamento e na rotina deles. Os dados apontam que no Piauí, em 2023, foram lidos cerca de 2.500 livros. Já em 2024, esse número saltou para mais de 10 mil obras lidas pelos internos. Muitos deles entram no projeto visando a redução de pena, mas no caminho acabam se apaixonando pela leitura, incorporando ela na sua rotina, criando o hábito de ler. E aí, eles conseguem viajar por diversos universos e fugir um pouco da realidade em que vivem no momento. Além disso, visualizar uma reinserção na sociedade e um futuro melhor. Nós, apenados, nós que estamos aqui, eu particularmente, há muito tempo preso, a gente sente uma necessidade de buscar a leitura. E, antes, desde que eu estou aqui, nunca se houve um período em que a gente fosse, assim, tão impulsionado e tendo oportunidades de poder ler. Então, é um momento em que esse projeto veio para nos ajudar. Nós que buscamos uma mudança, buscamos, inclusive, ter uma oportunidade no mercado de trabalho. E, para isso, requer conhecimento. E, juntamente com essa direção, com a SEJUS, pelo secretário de Justiça, ele tem abrido essas portas para cada um de nós. E, desde já, a gente louva a Deus por esta oportunidade que cada um de nós temos tido. E eu até aconselho, né, familiares de presos do sistema prisional, também aconselhar os seus entes, seus parentes presos, a entrar nesses projetos, né, que são oportunidades únicas que nós temos tido para poder ingressar, ser ressocializado, voltar ao seu da sociedade. Dentro da penitenciária, professor José de Ribamar Leite, a antiga casa de custódia, o interno Carlo Humberto, monitor do Leitura Livre, é um dos incentivadores para o aumento no número de presos que participam da iniciativa, ajudando os colegas até na produção dos resumos. A gente informa quantos os dias são remidos por cada resumo e, com isso, eles têm o interesse de desenvolver o projeto e ler mais livros. Com isso, eu vejo que muitas pessoas estão mudando a forma de pensar, porque, com a leitura, a gente tem uma forma melhor de ver as coisas. Livros trazem sentimentos, emoções diferenciadas que muitos não têm na rua, essa oportunidade. No estado, o projeto cresceu tanto que se destacou nacionalmente e ficou em primeiro lugar no prêmio A Saída é pela Leitura, com um aumento de 657,86% nas atividades de leitura em cárcere e mais de 4 mil internos envolvidos. Esse prêmio é super importante para a gente, que faz educação nesse estado, principalmente aqui dentro do sistema prisional do Piauí, porque ele demonstra um índice de que as coisas estão dando certo. Nós partimos na leitura no cárcere, no ano de 2003, e nós conseguimos, com obras lidas, 2 mil e poucas obras lidas, e hoje nós estamos... Quando foi o prêmio? Porque o prêmio representa as obras lidas no segundo semestre de 2023 e o primeiro semestre de 2024. Então, nesse período, nós conseguimos fazer com que os internos leissem 8 mil e poucas obras nesse período todo. Então, esse prêmio é super importante porque a leitura, ela transforma, é através da leitura que a gente consegue motivá-los a ter interesse de participar da educação básica, de que eles sejam inseridos, por exemplo, no Enem, na questão do Enseja, que é o Exame Nacional. Então, na verdade, alavanca e estimula os internos a se engajar nos projetos de leitura que a gente tem desse sistema prisional. Os números também cresceram no que diz respeito ao Enseja e aos inscritos no Enem. Um reflexo do trabalho feito voltado para a reinserção dos presos à sociedade, com oportunidades de estudo e profissionalização. Nós estamos hoje com 1.300 e poucas pessoas internas estudando no nível de educação fundamental e médio. Temos, por exemplo, o Enseja. No ano passado, nós conseguimos inscrever 1.973 inscritos e hoje nós inscrevemos no Enseja 3.084 internos. O Enem, por exemplo, em 2023, foram inscritos 1.300 e poucos internos e agora nós conseguimos inscrever 1.805. Então, assim, a gente tem conseguido, a gente trabalha com metas e a gente tem conseguido superar as metas que a gente propõe dentro daquilo que a gente planeja. E os estudos também refletem na mudança de comportamento dos presos e na convivência entre eles. Nos vários direitos, ela encasada na lei de execução penal e que a gente faz o reconhecimento ou garante esses direitos aos internos, dentre eles está o direito à educação. E todos esses direitos, e especialmente a educação, interfere diretamente no comportamento do interno, dentro da unidade. No caso aqui, a penitenciária professor José de Irmão Aleite, nós temos o maior número de presos de pessoas privadas de liberdade, de internos que têm acesso à leitura livre. Não à toa, o estado do Piauí conquistou, né, esse ano, conquistou o primeiro lugar com um crescimento de mais de 650% no número de internos que teve acesso à leitura livre. Como foi o caso do Josué. Ele revelou que a leitura hoje tem um papel importante na sua vida e que seu livro preferido do momento é o clássico Capitães de Areia, de Jorge Amado. Achei muito interessante o último livro que foi de Jorge Amado, né, Capitães de Areia. Ali mostra a dura realidade que naquela época, né, muito tempo atrás, mas que faz parte do dia a dia a questão dos meninos de rua. E ali despertou muito a atenção no que diz respeito, né, o que vem acontecendo, né, essa realidade nua e crua, né. Que reportagem belíssima, Bruna Leão. Obrigada pela dedicação também da nossa equipe, o nosso editor de imagens, de enquadros, o nosso editor de textos nossos, Marina Romero e Anselmo Moreira, o nosso produtor incrível Rafael Santos, que está de folga, mas que com muita competência elaborou essa reportagem especial para te mostrar que a ressocialização é o caminho para muita gente. E a leitura, projetos como esse, fazem a diferença na vida dessas pessoas é uma oportunidade de mudar de vida. Isso a gente também mostra aqui dentro do nosso Piauí no Ar. Obrigada a toda a equipe envolvida nesse brilhante trabalho.